Passa o Bino, manda aí, manda um recorde, um verso pra seu Bino aí Eu vou fazer um verso e vou fazer uma poesia na malandragem Pronto, passa aí Embora que eu era pra ter parado com isso, não é que eu tava fazendo isso pra ninguém não Porque a pessoa da Plata Calidade já pediu pra eu não fazer porque já ganharam muito dinheiro com letra do Marcos Não, mas aqui ninguém já ganha dinheiro não, aqui é pra divulgar o seu trabalho, o senhor faz Ali encaro, mas muitos já dizem que me ajudasse até aqui no Apareceu o primeiro Agora tem gente que me ajuda lá quando eu puder viajar com uma pessoa Mas eu vou divulgar seu nome, é o Mago da Poesia É, aí eu vou fazer Esse canal é assistido em todo o Brasil Eu vou fazer uma poesia aqui na malandragem Passa aí Eu vou fazer o verso Tô um atista preparado, esse é o verso, viu? Tô um atista preparado, não pode não, eu tenho soma, eu sou igual o peixe da água espalhando lá escramas Quando o Mago faz um verso, as gatas ficam por perto durante uma semana Aqui dou o meu recado, mandando um beijo e abraço pra morena que me ama Agora vai a poesia, viu? Sim, manda aí Com meus camaradas eu fui a uma festa de vaquejada na capital de Goiás Lá eu gostei da farra demais, fiquei durante uma semana Conheci uma moça chamada Juliana, mulher bonita demais Era um anjo aos donzelos, eu arrumei um namoro com ela na base da malandragem Ela falou Mago, gostei de você demais A verdade eu vou falar O nosso amor tem espaço Você é um lindo gato, tô afim de te ganhar Fiz super renegado, o dinheiro eu tenho guardado Um carro novo importado pra com você passear Se você gosta de mim, quero me dar um beijinho Com você eu fico aqui, o que precisar de mim só é você me falar Eu falei na hora H, gosto de você querida Você é a mulher da minha vida O nosso amor tem saída pro resto da nossa vida E deixar a coisa não prestar Essa é a poesia Aí tá certo A mulher bonita e arrumada no lugar que ela passa Chama o cara a atenção O cara fica doidão, se gruda com a donzela Dá um beijo e chama ela, levantando ela pro chão Ela diz, eu te amo meu gatão, quero ficar do seu lado O cara fica dramado, morrendo de emoção Aqui dou o meu recado, é vendo isso que eu me acabo Sou um mago preparado, passo o verso e sã julgado Vou morrer apaixonado por mulher do cabelão Olha Um beijo